O Iláquo e o Espírito De mi secreto Nace de um coração Que está no es cierto Son três palavras De mim Todas minhas coisas Coisas do coração Que são preciosas E essas palavras são Como me gusta Que são preciosas 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 De mim Todas minhas coisas E essas palavras são Como me gusta Que são preciosas Que são preciosas Com o amor